Mataram agora aqui, na Boa Viagem. Mataram não, tá vivo ainda, né? Cinco tiros deu nele. Olá, olá a todos que estão em casa. Estamos na Praia da Boa Viagem, um dos locais mais bonitos e um dos cartões postais de Salvador. Assim como já aconteceu na Barra, aqui foi palco de mais uma tentativa de homicídio. Exatamente neste local que você está assistindo agora, um homem que não teve a identidade revelada foi baleado por pelo menos cinco tiros na tarde de ontem, domingo. Testemunhas com as quais conversei, claro, não quiseram gravar entrevista, disse que neste local havia crianças, idosos e outros adultos. Em um determinado momento, pelo menos dois homens foram até a areia da praia, onde está aquela cadeira, e atiraram contra a vítima. Um vídeo gravado momentos depois mostra o desespero e pessoas dizendo, dá socorro. Tá vivo, velho, dá socorro, velho. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e estacionou exatamente do outro lado da praça. Policiais militares da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar também foram chamados. De acordo com eles, a vítima foi levada para um hospital e não há informações sobre o estado de saúde. As primeiras informações levantadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa apontam que a guerra de facção pode ter motivado essa tentativa de homicídio. Mais uma no final de semana aqui em Salvador. Tentei conversar com pessoas que estão na praia na manhã desta segunda-feira para repercutir essa situação de insegurança, mas claro, também não quiseram gravar a entrevista. Essa região aqui, repito, é policiada pela 17ª Companhia Independente de Polícia Militar. Com essas imagens do mar azul desta manhã de segunda-feira, eu volto para o estúdio reforçando mais uma tentativa de homicídio na capital baiana. Valeu, Jean. Imagem linda. Praia linda da boa viagem, mas infelizmente praia também palco da violência. Só hoje aqui nós mostramos pelo menos quatro vítimas de guerra entre facções. Pelo menos quatro vítimas de guerra entre facções criminosas. Mas não vão dominar não, porque a polícia está de olho e a gente também. Vai ficar o tempo inteiro aqui denunciando até que um dia a gente possa ter o privilégio de fazer um programa sem falar esse nome facção. Porque todo dia a gente fala. Por quê? Porque elas estão agindo o tempo inteiro. O próprio delegado moradinho falou agora há pouco com o Fábio Gomes, daquele cara que levou o carro, o carro já foi devolvido ao motorista de Uber. Provavelmente pode ser alguma facção, alguma quadrilha de facção. Escritório dentro da penitenciária, hein? Alô! Tô aqui de dentro mandando ordem aí pra fora. Vai ter que pagar um dia.